Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Olha só, eu tenho uma amostra de petróleo direto do pré-sal aqui e hoje eu vou fazer um vídeo diferente com ele. Bom, eu tenho certeza que você sabe que a gasolina vem do petróleo e que ela pega fogo. Mas será que o petróleo puro retirado lá embaixo do chão pega fogo mesmo? Bom, eu acredito que essa seja uma dúvida da maioria das pessoas e é o que a gente vai testar hoje. Então olha só, pausa o vídeo aqui agora, tá bom? E comenta aqui embaixo se você acha que pega fogo ou se você acha que não pega fogo. Mas não vale roubar, hein? Esse é mais um vídeo do quadro Universo Empírico e se você não é inscrito no nosso canal, clica em se inscrever ali porque nós temos muitos vídeos loucos assim. Atualmente o petróleo é a maior fonte de energia do planeta. É ele que faz praticamente tudo funcionar. E ele não só funciona os motores, como por exemplo, ele produz a roupa que está no seu corpo, ele produz a carcaça do seu computador, as capas dos seus celulares. Vários produtos são derivados do petróleo. O petróleo ele existe há muito tempo atrás, antes mesmo dos dinossauros. Estima-se que ele foi formado entre 10 e 400 milhões de anos atrás. Isso vai depender da jazida. Entendo, Mardo, mas como o petróleo se formou? Algumas teorias foram levantadas, galera, mas a mais aceita fazia-se na sedimentação de matéria orgânica que existiu há milhões de anos. Esse material estava mais ligado a zooplânctos e algas, que se desenvolveram no fundo dos lagos e oceanos, em condições que eles não poderiam apodrecer, literalmente. Mais tarde, essa matéria, que não apodrecia totalmente, se tornou o nosso tão momentâneo petróleo precioso. Bom, mas como o petróleo se transforma em gasolina, basicamente, ou outros derivados, como a querosene, por exemplo? Basicamente a gente faz um furo, extrai ele da terra mesmo. Normalmente ele fica em solos oceânicos, onde se torna mais difícil a perfuração, porque temos que lidar com a alta pressão embaixo das águas do oceano. E também fazer com que o petróleo não vaze para o oceano, causando enormes prejuízos naturais. Depois disso eles vão fazer a destilação fracionada, que é basicamente aquecer o petróleo a mais ou menos 400 graus Celsius. E depois ele vai para uma torre de destilação, onde o vapor que foi formado do aquecimento do petróleo, vai subir e vai se condensar em diferentes alturas. Pois existem ali diferentes temperaturas, formando os diferentes compostos do petróleo. Nesse esquema de uma torre de destilação, podemos ver que a 20 graus é retirado o butânio propano. A 150 graus é retirado a gasolina. A 200 graus a querosene. 300 graus o diesel. A 370 graus são removidos os óleos combustíveis e a 400 graus são removidos as partes mais grossas, mais ricas em carbono. Que são a parafina, o asfalto e alguns lubrificantes. E por fim essas substâncias são levadas até você. Mas será mesmo que antes de passar por todos esses processos, o petróleo ele é inflamável? Bom, se você tem essa dúvida, continua assistindo esse vídeo que agora nós vamos tacar fogo nele para ver se ele vai pegar fogo. Então galera, nós estamos aqui para ver se o nosso petróleo pega fogo. A gente vai utilizar um simples esquema e vamos mostrar para vocês a textura desse petróleo, a cor dele, como que ele é e falar um pouquinho mais sobre ele. Lembra que eu falei para vocês deixarem no comentário lá no começo do vídeo, né? Pedir para vocês pausarem, dizendo se vocês acham que o petróleo pega fogo ou não. Vamos ver o que o Henrique acha. Eu acho que talvez não vá pegar fogo. Não por causa que o petróleo não tenha substâncias inflamáveis, mas sim porque ele pode vir em água ou ter algumas substâncias a mais que tirem essa inflamabilidade dele por ele estar em estado puro. Pode ter alguma coisa misturada basicamente, né? Sim, ele está em estado puro, então acho que ele talvez não pegue fogo. Eu acho que ele vai pegar fogo porque ele é bem oleoso, mas não tem como saber, né? Antes de testar ou fazer algum teste químico, né? Nós vamos testar empiricamente aqui, tacando fogo nele. Vocês podem observar que a aparência dele, vou pôr um pouco no dedo. Esse daqui é bem preto, tá? O petróleo pode variar de incolor, passando pelo marrom claro até o preto mesmo. Ele é bem oleoso, ó. Eu vou jogar um pouquinho aqui, ó. Ele é bem oleoso, bem espesso, como vocês podem observar. E vamos para o teste final para ver se ele pega fogo mesmo. Vamos lá. Olha lá, ele está pegando fogo. Pegou fogo e apagou agora. Você pode perceber que ele acende e depois apaga. Parece que ele precisa de algum incentivo. Mas dá para ver aqui, ó. Tem líquido inflamável nele. Parece que é o vento que está apagando. É, ele não pega tanto fogo assim, né, Rick? Ele começa a pegar fogo. Ele é inflamável. Não tem como dizer que não é inflamável. Mas ele não pega fogo como a gasolina ou o diesel, por exemplo. Porque o diesel, se você acende, ele até demora um pouco para pegar. A queima é lenta, mas ele mantém. Já o petróleo não é tão assim como a gente pode ver. Bom, para mim o petróleo tem cheiro de querosene. É um pouco diferente. Não é exatamente igual ao querosene, mas é bem parecido. Bom, não vou ficar cheirando isso daqui também, né? A gente vai tentar fazer uma queima mais concentrada. Então a gente vai pôr na ponta do algodão. E dessa forma a gente vai conseguir proteger ele mais do vento. Para ver se ele pega fogo de uma forma mais eficaz. Ó, agora nós conseguimos ver a ação do petróleo mesmo. Você pode ver que não é muito intenso. Bom, com certeza que o algodão deu uma força também, o plástico. Só para tirar as dúvidas, para você poder comparar. Vou tacar fogo só no algodão, ó. Você pode perceber que ele demora, mas pega fogo. Mas não é tanto como se fosse o petróleo. Então é isso. O que podemos concluir é que o petróleo é inflamável sim. Não vai ser tão inflamável quanto uma querosene, quanto a gasolina. Porque para chegar nesses produtos, ela foi passada por processos químicos muitas vezes. E foi fracionada na destilação. Espero que tenham gostado. Se alguém te perguntar agora, você sabe se o petróleo pega fogo ou não. E até o próximo vídeo com mais um projeto super novo. E até o próximo vídeo com mais um projeto super novo.